Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, para comentar agora a MRV. Está uma operação que tem um longo caminho a percorrer, a gente está, na verdade, só fazendo um acompanhamento do andamento trimestre a trimestre, aqui mais um trimestre com delta de evolução, está a operação de construção civil bem diversificada, temos ali alugo, de locação, fecha pacotinho, vende para fundo de investimento imobiliário, a HS, antiga HS, que agora é Résia, lá fora, a urba de lotes, a parte cerne da MRV, que é com apartamentos de mais baixa renda, e vida que segue, a Cência, que é média renda. A operação se encontra em um novo momento, está explicado mais a fundo no terceiro trimestre, de 2022, não vejo como apocalíptico e não vejo justificativa para a precificação, mas joga a recuperação um pouco mais para frente, o que me faz ter interesse no aumento da posição aqui, especialmente nos preços atuais, mas sem pressa, dada a trajetória mais longa da recuperação, que deve levar um tempo a mais, como a gente vê, está indo paulatinamente, mas ainda vai um tempo aqui. A gente tem a continuidade da dinâmica de recuperação, com melhora no operacional financeiro, porém, ainda uma piora na estrutura de capital. A estrutura de capital acaba segurando mais tempo, enquanto a operação financeira vai recuperando paulatinamente, a gente vai ver isso aqui no resultado. Uma questão de acompanhar e ver a virada para o positivo, que como colocado, deve levar um tempo ainda. Passando ao do Diligence, a gente vê a continuidade da melhora do ticket médio, que por conseguinte leva, com um preço mais estabilizado de matéria-prima, leva a melhora da margem bruta, das novas safras. Nessa continuidade, a operação esperava, no trimestre passado, chegar eventualmente ali, não lembro qual era o prazo que eles deram, mas está na análise anterior, nos 33%. Confirmando justamente a continuidade da recuperação. Lançamentos com uma forte redução, 38,7% year-on-year e 77% quarter-on-quarter. A operação tentando segurar aqui o dispendio mais agressivo de caixa, nesse momento que não é dos mais positivos ainda, especialmente enquanto ainda não teve o ajuste do Minha Casa Minha Vida. Vendas, por conseguinte, forte, com 20,5% de crescimento year-on-year, 21,5% de crescimento quarter-on-quarter. Uma evolução bem positiva e essa dinâmica conservadora, lançamentos mais baixos, vendas mais altas, acaba ajudando ela a transformar em caixa uma quantidade melhor, sem estar empatando tanto, eu vejo como bem positiva nesse momento. Gosto da dinâmica conservadora. No que tange operacional financeiro, receita operacional líquida, com estabilidade year-on-year, basicamente 0,3% de crescimento, 5,2% versus o trimestre anterior. A margem bruta evoluindo, vai a 24,3% versus 22,5% no mês do período do ano passado, 22,9% no quarto trimestre de 2022. Lúquo líquido ajustado em 111 milhões. Não é provavelmente o foco, mas positivo. A queima de caixa reduzindo nesse trimestre em 120 milhões de queima de caixa. Novamente, não positivo, mas a gente começa a ver uma redução paulatina. Eles esperam fechar o ano, quando eu olho o ano como um todo, com caixa no mínimo no 0x0. Então, a gente deve ver uma continuidade nessa dinâmica. Mas ainda uma queima de caixa, o que acaba elevando a alavancagem. Como a gente vê aí, como o percentual do PL, do patrimônio líquido, vai a 72,3% versus 63,9% no período anterior. Então, tem um aumento considerável. E a gente vê a dívida líquida sobrebítida indo para 8,21 vezes. Isso daqui, obviamente, pesado, mas tem que olhar com um pouco de crítico, olhar crítico aqui, dado que a gente tem um EBITDA extremamente deprimido, de modo que a base da conta faz com que esse número estore e não é propriamente uma visão da realidade da operação. Não vejo dificuldades para a operação refinanciar ou ajustar covenants e não vejo dificuldade dela no médio e longo prazo lidar com isso daqui e justamente voltar a reduzir para números bem mais baixos. Como dito, um caminho a percorrer para a recuperação. A minha posição está aqui do lado. Tenho interesse em aumentar, como disse, mas depende justamente de liberação de caixa e curso de oportunidade e isso daqui ainda vai um tempo, então não tem pressa nenhuma. Operação resiliente. Nesse momento, sendo afetada por uma quantidade de fatores, desde não ajuste no Minha Casa Minha Vida até juros mais altos. Diversificada. A gente tem Minha Casa Minha Vida, Lugo, a Reze, a Ascência e por aí vai. Forte espaço para a evolução dos motores de crescimento. Especialmente a Reze, que eles falam inclusive de poder ficar do mesmo tamanho que a MRV como um todo aqui no Brasil. Uma vez que tenhamos a normalização da operação, isso deve continuar acontecendo. A gente deve ter, no final do ano, a gestão ver o pior momento vencido já. Estruturalmente a operação é sólida, gosto para a construção civil no longo prazo, mas sem pressa para aumentar a posição, como comentado, dada a caminhada necessária para uma volta à saúde mais da estrutura de capital do que provavelmente a operação financeira, que já está caminhando naquela direção, mas tem todo um caminho de melhoria a ser feito. E dúvida, 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 eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até mais tarde com o Movimentos da Semana. Valeu galera, beijão!